Sejam bem-vindos a esse MMORR News de hoje, e hoje iremos falar sobre Blass, Blass Online, esse épico MMORPG que se passa na Unreal Engine 3 como sua engine oficial. Na verdade esse Blass, esse lindo e maravilhoso jogo, tá aí a publicadora ocidental dele foi finalmente revelada para aqueles que gostam de jogar o joguinho aí muito no coreano, mas quando lançam o NA, não joga, né? Prepare-se também para muitos problemas de compatibilidade com suas placas de vídeo e principalmente de performance graças a incrível e maravilhosa Unreal Engine 3. Veja, VG, Tera e Blade Unsold, tá, beleza, desculpa galera, mas vocês sabem que eu gosto do Blass, eu acho ele muito lindo, muito bem feito, muito foda, definitivamente ele dá uma testada boa nele, com certeza quando ele chegar na sua versão ocidental, certo? Mas vocês sabem que eu gosto de zoar um pouquinho aí a galera que tá hypada em certos jogos, essa parte hype da comunidade, porque eu não tenho um pouco assim, um pouco de humor, um pouco arsto, sabe né? Fazer o que é a vida, me perdoem, eu amo todos vocês de coração. Quem vai publicar esse MMO no ocidente é a Area Games, a mesma publicadora de jogos como Dragon Ball Hunter, Echo of Soul, Grand Fantasia, entre outros que vocês já conhecem, essa publicadora de longa data. É até interessante que seja a Area Games, porque é uma publicadora já bem conhecida de jogadores brasileiros, então todo mundo já tá meio que, beleza, a gente conhece a Area Games, a gente tem certeza que o jogo ele terá abertura para jogadores brasileiros, e até quem sabe um dia possa entrar na sua versão PTBR, porque a Area Games também tem uma publicadora focada, uma parte de publicação focada para o público brasileiro em jogos totalmente traduzidos em português. Dependendo aí da quantidade de jogadores brasileiros que o Blast tenha, e tempo de mercado, eles façam esse lançamento desse servidor traduzido em português. não seria tão difícil isso acontecer, principalmente, por exemplo, se no caso do Icarus Online pela Nexon, que liberou recentemente o Close de Beta 2 para brasileiros também, o que foi uma coisa que eu fiquei muito surpreso, mas vamos ver no Open Beta em diante se vai estar liberado também. Claro que liberaram no Close de Beta, então muito provavelmente vai estar liberado para sempre, amém. Com certeza não teria mínima chance nenhuma que poderia ser traduzido em português, mas vindo pela Area Games, há uma porcentagem mesmo que pequena, porque o jogo é grande e robusto, disso acontecer, mas a Area Games está aí para publicar o Blast no Ocidente para todo mundo, vai ser muito legal. Tanto na América do Norte, quanto na Europa, a localização do jogo ainda está sendo feita e não tem nenhuma data para lançamento, mas geralmente quando a Area Games coloca seus contratos publicamente, não demora mais do que 3 ou 4 meses para eles lançarem as datas, e claro, os seus maravilhosos e supimpas Founders Pack. né, porque sempre tem, né, fazer o que? É a vida. E a Area Games, é nóis, hein, dá uns Founder Pack para o Tiridosh aqui que ele faz uns uns gameplay legal, tá ligado? É, se o jogo for ruim eu tratei com o meu, não quero nem saber. Tô brincando, ou não, né, vai saber como é que funciona. Beijos. Então tá aí, Blast pela Area Games na sua publicadora ocidental, espero que vocês tenham gostado, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que eu falei e mais o que vocês acharem interessante também, certo? O site da Area Games vai estar aí na descrição desse vídeo também, tá? Então, um grande abraço, um abraço aí pra todo mundo, eu vou nessa, falou, fui.